A Brigada Militar de Lagiado encerrou o ano de 2016 efetuando 400 prisões por delitos considerados mais graves. O levantamento foi repassado na terça-feira ainda pelo comandante da Brigada. Só no mês de dezembro foram 37 casos, sendo 15 por furto, receptação, 3 por roubo, 11 com arma de fogo e 8 foragidos. Em 8 casos não foi lavrado flagrante, para 4 foi concedida liberdade provisória. 14 detidos tiveram decretada prisão preventiva, 8 estavam foragidos e foram reconduzidos ao presídio, 2 pagaram fiança e 1 foi recolhido. Em dezembro de 2015 haviam sido registradas 24 prisões, 13 a menos que no mesmo mês de 2016. Fechando o ano, a Brigada efetuou 400 prisões, representando um aumento de 8,4% em relação a 2015, quando encerrou em 369 detidos. Março e agosto foram os meses com mais registros, foram 41. Junho foi o mês com menor número de prisões, com apenas 18 casos.